Filha, papai tem um assunto muito importante pra conversar com o seu. Aham, sobre o que papai? O seu corpo é um tesourinho Tão precioso você tem que guardar Se alguém tocar em você Você não pode esse segredo esconder A gente trabalha, né, já faz uns três anos na cidade de Marumbi contra o 18 de maio, contra o abuso sexual de crianças e adolescentes que veio desde o ano de 1973 quando a menina Araceli, de oito anos, foi estuprada, morta foi raptada, estuprada e morta e o crime foi impune então destituiu desde o ano de 2000 além, né, que trabalha contra o abuso sexual e Marumbi faz bonito já há quatro anos juntos nessa causa e cada denúncia feita é uma criança menos abusada no nosso município, no nosso Brasil Mais uma vez, a cidade de Marumbi, na organização das equipes de trabalho o CRAS, o Conselho Tutelar, os colégios municipais Prefeitura Municipal, Câmara Municipal estão organizando uma passeata pra sempre estar mostrando pras pessoas pra não esquecer que o 18 de maio, o dia da exploração do menor, do adolescente que isso não cai aqui no esquecimento que a gente sempre lembra é um tema muito preocupante porque a gente sempre tem que ficar cuidando das nossas crianças então, se você tiver a oportunidade de ver uma criança com dificuldade com alguma coisa, denuncie é importantíssimo pra que a gente continue fazendo esse trabalho quero destacar a importância do professor nesse evento que é da exploração sexual porque quando o aluno começa a ter algum problema o professor observa ele se fecha é o professor é o primeiro passo e aí ele pede ajuda do professor vamos juntos ali, vamos colaborar vamos ver, vamos observar vamos ouvir as nossas crianças eles são nossos Bom, então hoje a gente esteve realizando essa passeata que seria o encerramento da nossa campanha do ano de 2017 em relação ao combate ao abuso e à exploração sexual das crianças e adolescentes a nossa atitude ela vem sendo acompanhada diariamente então é importante dizer que pra quem precisar denunciar ou pra quem precisar de algum esclarecimento tanto o Conselho Tutelar quanto nós, técnicos do CAST nós estamos sempre à disposição a nossa campanha não é só em maio a nossa campanha é anual a nossa campanha é diária estamos sempre fazendo bonito eu quero dar os parabéns a todos pela realização deste evento tão importante que incentiva as medidas de combate ao abuso e à exploração sexual parabéns aos professores porque são vocês os primeiros que tem o contato com os alunos que vão perceber o comportamento do aluno então eu quero pedir a vocês que procurem que dê alguma coisa errada procurem o prazo procurem o conselho procurem a polícia que nós vamos tomar a sua vivência a igreja também está à disposição de todos que precisar da igreja podem procurar este sentido o Senhor esteja conosco ele está no meio de nós abençoe o Deus Todo-Poderoso o Pai o Filho o Espírito Santo amém obrigado o o o o o o Obrigado.